A ação percorreu alguns bairros da Zona Leste de Manaus. Policiais civis e militares procuravam saturar qualquer tipo de ação criminosa. Além do nosso trabalho, que nós montamos todos os dias, aproximadamente, na capital, 800 viaturas, policiamento no interior, a Polícia Militar está nessas operações. Operações coordenadas pela Secretaria de Segurança, operações que têm o objetivo, operações integradas, de deixar o cidadão de bem na rua, fazer com que ele possa ter a tranquilidade, o seu sono tranquilo e que o criminoso, o audacioso, vá para a cadeia. Nós não vamos retroceder, vamos continuar combatendo a criminalidade. Um dos roteiros dos policiais foi o bairro do Coroado. Ao chegar na rua Três Irmãos, eles avistaram três pessoas que correram para dentro dessa casa verde. Se esconderam lá, mas não deu para eles. Com os três, a polícia encontrou drogas e uma arma de fogo. As prisões foram feitas depois de uma denúncia aos policiais. Essa aqui foi uma operação importante. Nós recebemos informação, inclusive, onde os imaginários estavam se homizeando. Nós fizemos todo um trabalho de inteligência. Polícia Militar e Polícia Civil trabalhando integradas. Localizamos droga e arma aqui nesse local. Ainda segundo o secretário, com a redução de casos de Covid-19 aqui no Estado, a polícia volta a atuar com força máxima. Em razão da pandemia, nós tínhamos dado uma retraída nessas operações para garantir a saúde, primeiramente, dos nossos policiais. A pandemia já está realmente sob controle, segundo a Secretaria de Saúde. Nós estamos retornando em cima de denúncias da comunidade. Os três suspeitos foram levados a uma central de flagrantes e vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Legenda Adriana Zanotto